Logo depois de anunciar que as taxas de juros americanas não vão ser alteradas, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, disse que o surto do novo coronavírus está aumentando as incertezas sobre as perspectivas econômicas. Algumas das incertezas em torno do comércio diminuíram recentemente, e há alguns sinais de que o crescimento global possa estar se estabilizando após o declínio desde meados de 2018. No entanto, permanecem incertezas sobre as perspectivas, incluindo as apresentadas pelo novo coronavírus. Já o Fundo Monetário Internacional destacou nesta quarta-feira que a disseminação do novo coronavírus, que surgiu na China, é um risco a ser monitorado, mas ainda é prematuro antecipar os efeitos econômicos. A doença foi um dos temas abordados pelo diretor do FMI para o Hemisfério Ocidental, Alejandro Werner. Ele reuniu a imprensa para divulgar o relatório sobre a América Latina, onde destacou que a economia da região estagnou em 2019 e alertou para um aumento dos riscos regionais devido aos protestos e investimentos fracos em muitos países. Legenda Adriana Zanotto